E galera, se liga só no que eu estou aqui, uma mesa digitalizadora da Gaomon S630 E aí, será que vale a pena essa mesa aqui? É isso que a gente vai ver, bora ver então? Bora lá! Hoje eu queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está Ou o nível de desenho que você queria chegar E olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? E se eu falar pra você que dá pra melhorar um pouquinho E aí, melhorou, não melhorou? E ainda dá, galera, pra melhorar Olha só esse Goku que eu fiz recentemente Bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método Um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar E pessoas que já sabem desenhar evoluírem ainda mais Então galera, esse método é muito simples e fácil Vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido E se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos Ou até mesmo criar o seu próprio personagem Essa é a sua oportunidade Vou deixar o link aqui na descrição É só você clicar e conhecer um pouco mais O curso é 100% online Mais de 35 vídeo-aulas Acesso vitalício E se você achar que não evoluiu Que esse curso não foi pra você A gente devolve o seu dinheiro Então, não perde a sua oportunidade E fala galera, de boa com vocês? Seja bem-vindo ao canal Diazart Se você ainda não me conhece Meu nome é Breno E hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês E dessa vez Vou fazer aqui um unboxing, review Primeiras impressões, na verdade De uma mesa digitalizadora da Galmão Isso mesmo, cara Sensacional Que eles me enviaram E se você curtiu esse vídeo na boa Manda um like, pô Se você já gostou da temática Deixa aquele like Não se esquece não Pois isso aqui vai ajudar demais Vai fazer com que esse vídeo aqui chegue pra diversas outras pessoas Posso contar com você É bem simples, cara É só descer aí E deixar o like Não se esquece não Na boa mesmo Bora, deixa bastante like aí Muito obrigado de coração Galera, eu queria falar pra vocês Que a Galmão Tá com vários descontos especiais Na loja oficial Aqui na Americanas E também na Aliexpress Então dá uma olhadinha aqui No link da descrição Que eu vou deixar pra vocês Pois tem vários descontos especiais Não perde não, cara Tá valendo muito a pena vocês conferirem Vou deixar o link aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Não se esquece Tem vários cupons de desconto Que vocês vão gostar demais E tem vários produtos também De mesas digitalizadoras Assim relacionado E cara, vai lá Vai lá Dá uma olhadinha aqui O link na descrição Fechado então Muito obrigado de coração Não se esquece, tá Então vambora pro vídeo Que é isso que vocês querem ver Bora lá E galera, olha só Lindo demais Veio uma caixa Dentro de uma caixa Top Curti muito Olha só essa embalagem Bem trabalhada Com os desenhozinhos aqui Sinistra Top demais Galmão S630 Top demais Vamos abrir aqui Deixa eu parar Um estilete Que tira E né cara Que Esse estilete Tá meio cego 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 Tô com medo Tá meio cego Tá bom Enfim Vamos ver o que que tem Ah O que que tem dentro Lógica evidente Uma mesa digital Mesa digitalizadora Tem uns cardzinhos aqui Dizendo como que usar o drive Top demais Bacana E a mesa aqui em si Cara Bem pequenininha Eu pensei que ela fosse maior A outra eu acho que é maior Olha aqui cara Caramba Olha isso Que insano Véio Nossa Muito bem trabalhado Tá É pequenininha essa daqui Mas muito bem trabalhado Cara Cabe na palma da minha mão Tá Tipo Minha mão também galera É grande Tá Então tipo assim Essa aqui cara Pra fazer desenho Tem uns botõezinhos de atalho aqui Ó Bem bonito Eu gostei dos desenhozinhos Mas dá pra Nossa Não se engana não Isso aqui dá pra fazer Vários desenhos sensacionais Que que é isso Ah Top cara Um anelzinho Pra tirar as pontas Né Ó Bacana né Top demais Ah cara Aqui ó Que top Vem O adaptador de celular Ó Só colocar no celular Tá Não sei se eu vou fazer um desenho No celular Ou no PC Vou pensar Acho que provavelmente No PC Tá Porque eu não tenho Outro celular Pra gravar Então tipo assim Eu só tenho esse daqui Então eu vou ter que fazer no PC mesmo Ó A canetinha né Top Linda Véio Gostei demais A canetinha Se liga ó Deixa eu tirar aqui Top mano Ó Caneta bem trabalhada Ó Deixa eu ver se vai focar Não tem muito detalhe Tá Ó É toda fosca Véio Mas é muito Tipo um material muito bom Véio Sinistro Eu curti Tá O material dessa canetinha aqui Muito top Deixa eu ir colocando de lado aqui Aqui o cabo né De alimentação Pra colocar no Na energia E depois Na mesinha Vem até uma Etiquetinha aqui Deixa eu ver o que é isso Galmão Véio Ó Bacana né Top Demais Galera aqui tá né Como vocês já viram Cara Eu pude perceber Que ela é extremamente Fina Muito fina Olha só isso aqui Cara Fininha Levinha Isso daqui Nossa Muito top Eu curti É pequenininha Mas eu curti pra caramba Isso aqui Ela é tipo Um pouquinho áspero Sabe Pra desenhar Vai ser muito top Olha só Caramba Ó o barulinho ASMR né Que top né Véio Então Vamos testar Vamos testar Isso aqui Que eu tô ansioso Pra ver Então galera Ó Cá estou eu aqui Fazendo uns testes Eu liguei Dá pra ver Que acendeu Uma luzinha Aqui ó Tá vendo A luzinha Que acendeu Liguei lá no PC Vamos fazer uns riscozinhos Aqui agora Pra testar Eu tô aqui Ó A pressão ok Muito top Já curti Ó Tudo certinho Ó Se eu nem fazer força O traço fica fininho Véio É só fazer força O traço ó Como que ele vai ir grossando Curti muito Hein A pressão tá muito boa Aqui na canetinha Deixa eu ver Tem um botão de atalho Aqui Tem que configurar Os botõezinhos Os botõezinhos de atalhos Aqui Tem aqui também Isso aqui faz o que Deixa eu ver Eita Dá zoom Ah Tá Esse aqui é o zoom Esse aqui aumenta o pincel E dá aqui Diminui Top hein Curti Bacana Aumenta né Ah Tá legal Curti essa configuração aqui Ó Os riscos Deixa eu trocar de pincel Deixa eu pegar um Um lápis Borracha Deixa eu aumentar a borracha aqui Aí por lá Agora deixa eu pegar um pincelzinho Um lápis Então Deixa eu mudar a cor Pra vocês verem Ó Top hein Ó o traço Caramba Gostei muito hein Isso que eu falo com vocês Parece ser simples Mas é muito top o bagulho Muito top mesmo Ó É muito bom de riscar nele Cara Que ele é meio áspero Sabe Ó Muito top mesmo Agora eu tô com um lápis aqui Cara Vou fazer alguns testes aqui E daqui a pouco Vou fazer um desenho pra vocês E é isso né Fazer um esboço Que sinistro aqui Vou ver um desenho aqui Pra vocês Cara Bem ligado Esse desenho Vai ser bem santo Deixa eu ver aqui Outro Deixa eu ver Pincel Ó Bagulho Top hein Bacana hein Curti Deixa eu ver Cadê 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 Vamos lá Fazer um desenho aqui Pra vocês verem Bora lá então E já começando aqui Fazer um esboço aqui De um desenho bem simples Não foi muito elaborado não Eu ia até que fazer um desenho Mais elaborado Só que eu não tive tempo Então eu acabei fazendo um desenho Bem rápido Não usei referência nenhuma É do Gohan Na nova transformação aí Só um desenho rápido Um sketch aqui Mas enfim Foi bem tranquilo de fazer Eu só tive uma dificuldade Que eu vou falar pra vocês Vou explicar a dificuldade Que eu tive Por quê? Porque o meu monitor O monitor que eu uso aqui É extremamente grande Ele é de 32 polegadas Ultra wide E ainda ele é curvo Então assim Essa mesa digitalizadora aqui Ela é bem pequenininha Então comparação ao meu monitor Fica um pouco aqui esticado Então era bem difícil Eu fazer os traços Então eu tive algumas dificuldades Mas acredito que isso daqui Num monitor normal Não vai fazer muita diferença não Pois ela é sensacional aí Ela tem a pressão muito boa Você tem um controle muito bom aí Pra poder fazer os traços No programa Seja lá qual for Qual que você tá utilizando né Nesse caso aqui Eu tô utilizando o Clip Studio E eu usei várias ferramentas aí Pra me ajudar a fazer esse desenho Pois eu tô aprendendo ainda A fazer desenhos digitais Ainda mais no PC Pois eu ainda Não fiz nenhum desenho completo Num PC Eu tô trabalhando num desenho Que em breve eu vou lançar pra vocês Já tô na metade desse desenho Aí eu parei rapidinho Só pra fazer esse desenho aqui Mas enfim É só um sketch né Eu não finalizei ele Então Tirando esse pequeno detalhe Acredito que vocês devem ter Um monitor normal Ou até mesmo um celular Pois essa mesinha aqui Dá pra você utilizar o celular E dá pra fazer desenhos aí Incríveis, fantásticos Só utilizando o celular E olha só como que o desenho ficou Até que eu fui curtindo aí O processo do desenho Não ficou tão estranho não Ficou legal Eu curti E aí O que vocês acharam aí Desse Gohan Dessa nova transformação Eu curti demais em breve Vou fazer um desenho No tradicional do Gohan Tá Fiquem ligados aqui no canal E lembrando Tem vários cupons de desconto Da Galmon Dá uma olhada aí No link na descrição E no primeiro comentário fixado Não perde essa chance Pois tá fantástico demais Tem várias mesas digitalizadoras lá Que eu sei que vocês vão curtir demais E não se esqueça de deixar o like Conto com você Muito obrigado de coração Fique com Deus Fica até o próximo vídeo Tamo junto E é Nóis Tchau 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 Tchau